1.932 torcedores na Arena São Lourenço. O público compareceu para o jogo de ida das quartas de final entre São Lourenço e Pato Futsal. Peru tentou na primeira. O Pato respondeu com Caio Barros. Neste chute de Caio Barros, Serjão salvou. Caio Barros teve outra grande chance na falta, mas ela foi na trave. O São Lourenço reagiu com boas chances de Darissi e pressionou o Pato. Tanto é que na jogada de Claudinho, a defesa do Pato deu rebote e Gurgel superou Johnny. 1 a 0 São Lourenço, gol de Gurgel. O Pato tentou empate com Caio Barros. Neste lance, Duduzinho quase empatou. Mas o primeiro tempo terminou com vantagem do time da casa. 1 a 0 São Lourenço. Na volta do intervalo, o Pato dominou as ações. Foram várias finalizações à meta de Serjão. Tom fez esta boa jogada pela esquerda, mas o goleiro do São Lourenço salvou. Tom de novo pela canhota. Ele cruzou e no toque de Zé Marques, ela foi no braço de Ian Lucas. Pênalti para o Pato. Na cobrança, Tom. O camisa 10 empatou o jogo. 1 a 1 para a festa da torcida patobranquense. No contra-ataque, o São Lourenço teve a bola do jogo, mas Claudinho parou em Johnny. Depois veio o contra-ataque para o Pato. Neguinho atravessou a quadra e fuzilou o goleiro Serjão. 2 a 1 Pato futsal. Na reta final, foi segurar a pressão e confirmar a vitória. São Lourenço 1, Pato futsal 2. O Pato jogará pelo empate no confronto da volta que acontece no Dolivar Lavarda. Fomos infelizes ali no contra-ataque, né? Era uma chance clara da gente fazer gol. Acabamos cedendo o contra-ataque para eles e o Neguinho foi feliz no chute. Cara, o que eu vou falar para você? Vamos trabalhar para tentar reverter o placar lá. Ficou mais desafiante para a gente. Mas vamos trabalhar, melhorar, acertar os detalhes aí que acabamos pecando. E vamos lá, está tudo em aberto ainda. Um grande jogo contra um grande adversário. A gente sabia disso porque a gente acompanha bastante a Liga Nacional, como de costume, né? A gente que é salonista e ama a modalidade, a gente assiste todos os jogos. Eles enfrentaram grandes equipes aqui durante o ano, nos venceram na primeira fase. A gente veio com muito respeito, pé no chão. Fomos premiados no contra-ataque em sair e ampliar essa vantagem, mas a chave já muda porque não tem nada definido.